Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como ativar o TPM 2.0 em placas-mães da Gigabyte. Infelizmente não existe um procedimento padrão para todos os modelos, mas eu vou tentar deixar esse vídeo o mais explicativo possível para que você consiga fazer, mesmo que sua placa não seja da Gigabyte ou seja um modelo mais antigo. Então vamos ao passo a passo. Como eu sei que algumas pessoas vão ter uma séria dor de cabeça para entrar na BIOS, a gente vai usar o método universal que vai funcionar para todo mundo, tá? Como é que ele funciona? A gente vai vir aqui no iniciar, a gente clica aqui no iniciar e vem aqui para desligar o computador. Você vai usar a opção de reiniciar, porém você vai reiniciar o computador com a tecla Shift pressionada. Você vem no seu teclado, clica e segura na tecla Shift e depois você clica em reiniciar e deixa a tecla Shift pressionada até o PC ligar novamente, tá? Eu vou fazer aqui. Pronto, e observe que ele está reiniciando e eu estou com a tecla Shift pressionada aqui. Entrou nessa tela, você pode soltar a tecla Shift. Observe que ele entrou com um modo diferente com a opção de aguarde, é isso que a gente quer. Se você já for um usuário experiente, você já pode estar entrando diretamente na BIOS e pulando essa parte, tá? Nessa opção, a gente vai vir em solução de problemas, vem em opções avançadas e aqui a gente vem nessa opção aqui, ó. Configurações de Fiori UEFI. Ele vai entrar na BIOS clicando nessa opção. Clica em cima e coloca reiniciar. Pronto, ele já entrou aqui na BIOS pra mim, mas ele entrou no modo avançado. No seu, talvez ele entre dessa forma aqui, ó. No modo mais simples. O que você vê, hein? Você vem aqui no cantinho e tem essa opção aqui, ó. Advanced Mode ou F2. Clica nela. Em seguida, vem nessa opção aqui, o SETZIN. Você vem aqui e clica. E se for AMD, o seu computador, provavelmente vai ter alguma opção com o nome que tá na tela. Então, ela já vai tá bem aqui destacada, você já ativa ela. No caso de Intel, é um pouco mais escondido. Ela fica nessa opção aqui, ó. Você clica aqui, eu não sei pronunciar esse nome. E em seguida, você vem nessa opção aqui, ó. PTT. Sempre vai ser alguma coisa como TPM, algo do tipo. Eu vou tá colocando todas as siglas possíveis aqui na tela, pra que vocês consigam identificar. Mas vai ser nessa tela aqui, tá, gente? Então, tá vendo que tá com a Enabler? Então, você dê dois cliques e ativa, coloca Enabler. Em seguida, a gente vem em Save, ali no cantinho. E coloca na primeira opção, Save, Exit, Setup. Clica aqui em Sim. Agora, basta guardar o computador e inicializar. Quando o seu computador ligar, você vai pressionar as teclas Windows mais a letra R do seu teclado. E ele vai abrir essa opção aqui do Executar. Na caixinha de Executar, você vai digitar TPM.msc. Dessa forma aqui, ó. E dê um OK. Ele vai carregar essa opção. Se ele aparecer dessa forma, que o TPM tá ativado, perfeito. Você já consegue usar o Windows 11 tranquilamente. Tá vendo ali? Status, o TPM está pronto para uso. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo ou alguma seleção de conteúdo, sinta-se à vontade para comentar aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e nos vemos no próximo vídeo.